Meu Deus, olha isso! Parece que nessa aventura o Homem-Aranha vai espionar a mulher Hulk E parece que ela acabou com um segredo que eu não posso contar agora Mas você tem que assistir o vídeo até o final pra descobrir que é muito louco Então fica no vídeo e bora ver o que ela fez de mal Peraí, parece que a mulher Hulk e o Duende Verde estão conversando ali na frente Duende, você vai querer todos esses garotos aqui Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito garotos aqui que eu entreguei pra você Pra eu, pra você poder ficar calado sobre o meu plano secreto que tá escondido no banheiro Caramba, galera, parece que a mulher Hulk acabou de comprar oito robôs humanoides E dar os robôs pro Duende Verde, pessoal E isso é super loucura Duende, você tem certeza que não tem ninguém por aqui, né? Porque eu quero você de boca fechada, senão, ó Toma, haha, eu vou embora daqui Peraí, eu ou tô ficando maluco ou eu ouvi um papo de que a mulher Hulk tem um segredo guardado no banheiro dela Então hoje a gente vai ter que espionar essa maluca pra ver o que ela tá guardando no banheiro Ai, caramba, tá, eu vim seguindo aqui A mulher, ela já tá falando, ó Tô seguindo aqui a mulher Hulk até o Burger Shot E ela encontrou o Dr. Octopus Vamos ver o que ela vai falar agora Você prefere hambúrguer de carne ou frango? Ah, frango, tá, vou pegar um pra gente E depois a gente conversa Galera, comenta aí embaixo Você prefere hambúrguer de carne ou hambúrguer de frango? Eu prefiro de carne É muito mais gostoso Mas o Chicken Nugget também é bom Tá Olha, parece que o Octopus tá sozinho e ela foi apanhar os hambúrgueres dos dois A gente vai ter que espionar essa maluca Porque ela tem algum plano na manga e tá guardado dentro do banheiro dela Olha só, me vejo um duplo carpado com peixe e frango Caramba, ela tá pedindo um hambúrguer super envenenado Isso, pronto, deixa eu pegar aqui na maleta Porque aqui eles me pegam secretamente Ela acabou de comprar uma family box Aqui Family box, é pra matar toda a minha fome Eu adoro isso, ela fala o que eu repito Olha aqui Pronto, eu não sei abrir a porta Meu Deus, é que eu tô boba Aqui, Octopus, agora a gente pegou nosso family box E a gente pode ir diretamente pra nossa Pra minha casa, na verdade, encontrar o meu segredo Que só eu sei Galera, eu não acredito Eu já descobri um segredo da mulher Hulk Parece que ela tá namorando o doutor Octopus Porque ela tá junto com ele, olha isso Vamos comer esse... Family box juntos Yes, seu garrudo Caramba Tá, vamos espioná-la Ela deve tá indo pra casa dela agora Oxi, ela bateu Acho que... Desculpa Deixa eu levantar a nossa mão Não deve tá enxergando nada Vem, agora vamos embora Uhul Vamos segui-la até a casa dela Pra descobrir o segredo de verdade dessa maluca Ah, legal, tá Tô chegando aqui, ela tá... Ih, ela tá vindo... Ué Ah, aqui, só quero te mostrar o meu plano Casa Verde Amarela Caramba Olha ali, Casa Verde Amarela Ela tá morando aqui na favela agora Eu não sabia, eu achei que ela era rica, a mulher Hulk Quebra pra esquerda Isso aqui Aqui é uma rua bem difícil pra ninguém achar Ela tá morando na rua secreta da favela Isso, homem Isso, doutor Ela tá me respondendo Aqui, vamos ver Ai, que top Chegamos bem na nossa casa aqui Verde e amarela Porque minha casa, minha vida não funciona Agora vamos comer nosso Family Box Caraca, olha isso Vamos ver Aqui Vem, amor Isso Ela entrou dentro da casa dela Vamos entrar também pra ver o que eles estão escondendo Não, 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 não Pera aí, calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza E agora bora voltar pra esse vídeo louco Ah, ah Entrei, entrei Caraca, mané Olha a casa na favela Que isso, filha Olha só, topos Ali, olha que topos está ali Você fica aqui preparando o Family Box Enquanto eu vou olhar pro saguão secreto O saguão secreto Eu achei que o segredo tava no banheiro Mas parece que também tem um saguão Vamos segui-la aqui Que a gente tem que descobrir o segredo dessa louca Caraca, velho Qual será que é o segredo que ela tá escondendo Eu deixei aberta a porta, topos Com o segredo de você Será que o topos tá vindo aqui pra fazer uma surpresa? Hum, eu acho que não Volta, 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 aranha Pronto, eu vou continuar minha descida Aqui Vou pegar aqui as ferramentas Pra eu poder ir no meu banheiro secreto aqui Hum, essa é uma boa jaula pra eu prender delinquentes E principalmente o Homem-Aranha Quando eu encontrar ele Caramba, não, não, não Deixa eu subir agora Não, eu achei que ele ia descer Aqui, aqui, aqui Peraí Sabe quando o octopo tá mexendo por aqui? Octopo Cadê o octopo? Caraca, como é que ela não me viu essa mulher? Galera, a mulher é cega, velho A única forma é que ela é cega Ou tá me chegando pra mobo Hum, você fez o banheiro Não, ela vai subir, mas eu não quero ver, duvido Aqui Como é que ela vai conseguir subir o banheiro? Será que ela já tá no banheiro lá? Vamos subir, pra ver se ela não tá parada numa parede Aqui Ali, ó, viu? Ali Aqui Tá chegando no meu quarto Aqui Uhul Vou diretamente pro banheiro, sai reto Hum Será que agora ela tá no banheiro secreto? A gente vai ter que descobrir o segredo dessa louca Olha, ela tá bem ali, ela tá bem ali Caramba Esse é o secreto Eu não quero entrar no banheiro e invadir a privacidade dela Ah, 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 ah Pronto Acabei de fazer cocô E agora eu vou lavar o meu pupão aqui na água Aqui Bem aqui Deixa eu lavar ele Dessa forma Ah, ah, ah Ah, agora de frente Ah, 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 ah Pronto, lavado Ai, eu tô me assustando com nada Agora sim Agora sim Essa peste tá bem aqui, né, bebezinho Ah, bebezinho Eu te raptei Pro seu pai nunca saber Porque eu nunca te... Não, salva, me tira daqui Cala a boca Eu nunca tive um filho E agora eu peguei você pra cuidar E agora eu vou tomar banho Alguém me ajuda Cala a boca Alguém me ajuda Peraí, parece que é meu filho gritando Será que ela raptou meu filho? Eu vou ter que invadir Aqui Filho Ai, essa é a mulher Hulk Toma essa Toma essa Toma essa Toma essa Ai, papai Filho, vem, filho Vem com papai Vem com papai, filho Vem com papai Vamos fugir daqui O papai vai te salvar Aquela mulher Hulk é uma doida Ela simplesmente Ela simplesmente te capturou E achou que ia ficar por isso mesmo Mas nunca que vai ser assim Filho Papai te ama Toma essa Toma essa Toma essa Toma essa Toma essa Agora vamos fugir Vamos fugir Vai, vai, filho Vem, filho Vem, vem, vem Sobe na moto, filho Sobe na moto Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Yes Mais uma vez o Homem-Aranha salvou o dia Espionou a mulher Hulk Salve o seu filho das garras daquela Hulk Agora deixa o teu like Deixa o like Ele já caiu Até a próxima Tchau Tchau